A gente sabe que tem uma parte da população que já tomou as três doses, já está tomando até a quarta dose da vacina. Tem pessoas que se mostram realmente interessadas pela vacina, mas tem outra parte da população é que infelizmente apresenta uma conduta anti-vacina e não pretende tomar o imunizante. Quantas vezes no dia você ouve as palavras? Covid, vacina, contaminação. Há mais de dois anos que esses termos foram incorporados à nossa rotina. Desde janeiro de 2021 que a imprensa estampa os avanços da ciência no trabalho de imunizar a população. Mas daí fica outro questionamento. Você conhece alguém que não aceita ser vacinado contra a Covid-19? 87% dos internautas do portal RCN67 responderam que sim, conhecem ao menos uma pessoa que se recusa a tomar a vacina. A enquete, encerrada nesta segunda-feira, fez exatamente essa pergunta aos leitores do portal. Menos de 13% votaram na opção contrária. Recusar a vacina é o caso do seu gentil. Ele afirma que não tomou e que não pretende receber a dose do imunizante. Isso aí vai dar vontade de cada um, né? Eu acho que se a pessoa não quiser tomar, não deve ser obrigada a tomar, não. Dendo que ela toma as precauções, usa a máscara e para não ter problema de prejudicar outras pessoas, né? Seu gentil, o senhor tomou a vacina? Não. E nem vai tomar? Por enquanto, não. Seja por ideologia política, seja por desconhecimento, seja por culpa das fake news. O fato é que existe um grupo de pessoas dizendo que não vai tomar o imunizante, que pode, inclusive, protegê-las da forma mais grave da Covid-19. É o que vemos nas ruas de Três Lagoas. A Maria Eduarda tem 17 anos e é a favor da vacina no controle da pandemia. Ela, inclusive, já tomou as duas doses que estão disponíveis para a idade dela. Mas você conhece alguém, algum amigo, algum familiar que não tomou a vacina, que se recusa a tomar a vacina? Ixi, conheço demais. O que eles falam? Eles falam que a vacina não é comprovada cientificamente, que tem aquele lance lá de virar gay. É tudo coisa assim. Muitas fake news envolvidas? Muitas. E o que você fala para essas pessoas? Ou você só respeita e fica por isso? Ah, eu tento mostrar os dados, as reportagens, todas as pesquisas, mas eles são muito mente fechada, não adianta muita coisa. Quem dá lição é o seu Moacir. Na família do aposentado, todos estão vacinados. Mas essa não é a realidade de alguns amigos dele. Todos, todos comem, todos. Todo mundo. Eu sou muito a favor da vacina, sou contra esses coitados, quer dizer, por ignorância ou por falta de juízo na cabeça, dizem que não vai tomar. É, é verdade. E aí o senhor tenta convencê-los? Olha, eu não tento, não. Porque está aí, está aí, para tudo tomar, está disponível, por que que não vai? A vacina é a mesma coisa do celular, de um carro, faz parte da vida da gente hoje. Para o motoboy Wellington, as fake news são as grandes vilãs nessa história. Ah, eu conheço bastante gente. É o seu caso? Não, o meu não, o meu já tomei as duas vacinas já. Falta só o reforço. O que que essas pessoas falam para não tomar? Ah, não... Dizem que não vai tomar, né? Tem medo? Tem medo, vê casos falsos aí na internet, né, então... O senhor acha que as fake news atrapalham? Atrapalham bastante, muita gente cai no golpe, né? É, muita gente cai. De acordo com dados oficiais do vacinômetro, em Três Lagoas, mais de 95 mil moradores tomaram a primeira dose, ou dose única, da vacina. O problema por aqui é quanto à segunda dose. Dos quase 92 mil traslagoenses, que possuem mais de 18 anos, 85 mil deles retornaram para completar o seu esquema vacinal. Tem que entrar no meu caminho. Tô com a minha irmã. Tô com oyllящimo número 3 mil filme já na garantir doença. Tem que jogar na sua própriatworização de cryptê Dries. Obrigado.